Música É, vamos beber, pegar Eto, sasa bebe? Pua sana, mazi long time Mn, niko po watu, ni mashubli? E, mazi sinimakumisi, mazi nadi silali kausiku, nini ya peto ya timapotea nini nini Really? Situmiko tu na wewe juu, ziko ni mshani miss? Ya, I know, but those end didn't get enough of you mazi So, natuka toende outerm? Ya, kituka umaiyo, panza mazi onizioni, usada only different, nataka iku indoors Tua, atikani kuje kwa ko? Ya, inaza make sense, joo, unajwa nika Friday hivi pia, sinaka form, nini tu Netflix, tu chill Mmm, ok, ni saa wa basi, inakama Sasa, ando maana kupendanga bende, saa anda kushtua Chao basi, bye babe Vogeltika tukamo, nikimarobe Na, raw ce nu, aunque semu, dok tomamo, dok nomavati Vivi diamantandakum Vamos lá. Ah, Buda! Você é maravilhoso. Muito bom. Vamos lá. 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 Vamos lá e o chico. Vão lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá, Júlia? Vamos lá lá, Júlia. Vê o quê? Ei, agora eu não vou me dar um bocadinho. Então você quer que eu tenha um bocadinho? Não é? Eu quero ver que você tenha um nome. Eu não entendi nessa casa que você quer. Agora você já está na casa? Eu não entendi. Hoje eu já estou numa escola agora. O que? Eu não entendi. Eu não entendi. O que você está aqui? Uma coisa de conversa. Você sabe que você está na casa? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Eu me conheci. Eu me conheci. Eu me conheci. Agora eu m conheci. um 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 E aí, eu sou da minha mãe Estou pensando em que você está relaxando Você tem que falar com você Você está ouvindo o seu pai? Não, não temos que ter o seu pai Ah, sim Você está ouvindo o seu pai Eu estou me sentindo agora Não precisa usar o seu pai Eu não vou ver como o pai Mas ele está me interessante Mas eu estou com o cara da cidade Eu vou fazer o pai Eu vou fazer o pai E esse é pra Brio. Tirou assim? Se manifestante isso? Como se derramente... ergo aqui! Eu vou pegar. Eu vou pegar uma acquadeira. Eu já viro pra matar por aqui. Você cozy Mûres também, por favor. Eu não pencilo, ninguém... Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? O que é isso, meu irmão? Eu estou imaginando que você está no meu filho. Eu estou comendo agora. Oh, sim. Eu estou comendo isso. Eu estou comendo isso, không? Eu estou comendo o meu filho. Que eu estou comendo! Que eu estou comendo. Eu não estou comendo ele. Eu sei que todo mundo hoje está aqui em casa. Eu somos mais discos que estou comendo meu filho. Estou comendo do Finn. Agora, tudo é do Rossão. Eu estou comendou. Então, eu estou comendo. Ele está aqui na Netflix, eu estou comendoabusia de ti, Ela é a gente que vai fazer agora. Ei, obrigada. Obrigada. Você tem um nome na Johnny, bebe? Ok. Eu vou pensar em que ela não ia ver o que está errado, porque... é simples. Mas ela é muito ruim. Ok. Obrigada. Obrigada. Ok, go ter um. Obrigada. Oi, bebê. Oi, bebê. Boa. Você tem que fazer isso. Oi, bebê. Oi, bebê. Boa. 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 Tampato ambe. Ahi, bebê, Can you even sit down? Cure. Please make them understand. One moment. Ine what you would like about moving in the bank? 25k. Third money alone. I Group no one bedroom let me tell him the food FREE challenging for 45,000 like this. They didn direct their use to help the country. Você vai virar que você vai ver o que você faz? A gente está vendo que você faz um arroz para casa. Ele vai ficar um arroz para casa. Oi. Bem, estou aqui. Como você está? Bem, eu estou ajudando a fazer uma uma vida. Não tem uma vida, mas você tem uma vida. Não tem uma vida. Não tem uma vida. Estou aqui, entendi. Bem, eu posso ouvir você falar sobre isso. Para você falar, não é um sujeito? Bem, quem está com o meu sujeito? O que você quer dizer, bebê? O que é isso? O que é isso? Miriam! Você sabe isso? Você é seu filho? Eu não sei o que é isso. O que você acha que é seu filho? Porque isso é minha casa. Você sabe que ela é sua mãe? Ei, não invasão pelo ou não. Você iria처�imagilar meu filho? Ela vai하다. Eu vou virar pra você. Váery, claro. Ela vai falar... Ah né, nós estamos schimando minha habilidade. Vai! Baitas dedicar a você. A gente se inscreva no YouTube , é Panos, exatamente? Você vinha? Eu não estou a falar em casa de casa. A gente está a falar em casa? Você pode te ajudar em casa de casa de casa? O meu irmão, eu não estou a falar de casa, Eu estou a falar de casa de casa. Você está me fazendo as áreas de casa? Você está a falar de casa de casa de casa? Você está à falar de casa de casa? Já é a casa de casa. Você está a falar de casa não é preguiça de casa? Você está aqui para saber tudo isso? Você não sabe como pular a menoridade? Ele é para dizer como... Chega! 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 Chega, pequeno, chega... Nele... Chega! Você pode ir para que o seu nome? Eshi! Fica! Estou aqui. Estou aqui, estou com o senhor e já está chegando, minha avó é só estrada... Um, está aqui, um homem, tem lá. Está ali, uh. Tem aqui, tá ali, tá ali. Você viu isso? Tem aqui! Estou aqui agora utilizando, sabe? Imagine quer que você me chame? Eu não sei se que você viu. Você viu que foram se suscurei? Não, é? Você viu? Eu, eu não estou a pegar aqui enquanto, ó... É, o homem está subindo ao frente. Que é que você vai? Você vai atendendo. Como? 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 Você vai se dizer assim. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.